A chamada reforma tributária aprovada pelo Congresso reduz a dois impostos o recolhimento de cinco tributos entre as dezenas em vigor no país. Para quem está no campo, o legislador diz que a reforma não altera os tributos pagos pelo produtor rural pessoa física, mas aumenta a tributação dos produtores pessoa jurídica. Em conversa com Walter Puga Jr., o advogado tributarista Joaquim Ferraz faz um alerta sobre aumento na carga tributária. Vamos ver. No início de julho, nós tivemos a aprovação no Congresso da chamada reforma tributária. Passados os primeiros 30, 40 dias, agora é possível discutir alguns detalhes sobre o que ocorreu nessa aprovação no Congresso e as mudanças que podem afetar a vida do produtor. Eu tenho aqui comigo o advogado e pecuarista Joaquim Rolim Ferraz, que vai explicar, tributarista, como está caminhando essa chamada reforma tributária. Obrigado por ter aceito o convite, Joaquim. Vamos explicar, começar do básico. O que o Congresso, enfim, aprovou? Hugo, é sempre um prazer voltar aqui e falar aos seus espectadores. Bem, primeiramente, nós tributaristas temos dito que não podemos chamar de reforma algo tão restrito. E aí eu explico. Veja, se você faz uma pintura de uma parede na sua casa ou troca uma mesa, isso não pode ser caracterizado como uma reforma. A palavra reforma pressupõe uma alteração ampla, uma mudança radical, algo de maior proporção. E o que nós temos no Congresso hoje é apenas uma alteração de cinco das dezenas de tributos que nós temos no país vigentes. O que é essa mudança? O IPI, o ICMS, o ISS, a contribuição para o PIS e a COFINS estão sendo unificados na CBS e no IBS. Então, essa mudança, ela está restrita a tributos que incidem sobre bens e serviços. Quanto a imposto sobre renda, imposto sobre herança, como a exemplo, para ser bem prático, IPVA, ITC-MD, todas as taxas e preços públicos, todo o restante do nosso ordenamento jurídico tributário não está sendo alterado. Então, nós não acreditamos que essa é uma verdadeira reforma. O que muda no dia a dia para o produtor que está lá no campo? Há muita preocupação com o aumento de impostos. O que preocupa para o homem do campo? Bom, o produtor rural pessoa física, ele apura e paga os seus tributos federais através de um campo especial na declaração de imposto de renda, onde ele trata do agronegócio. Seja ele pecuarista, graneleiro, independente do tipo de atividade que ele desenvolve, ele está atrelado ao pagamento do imposto de renda na pessoa física, na declaração anual e sobre os tributos que incidem sobre renda não há alteração. Então, aquela alíquota que vai até 27,5%, aquela possibilidade de redução de 80% de presunção de despesas para tributar 20% como base de cálculo do seu pagamento do imposto de renda, ele está mantido. A reforma não alcança. Porém, o produtor rural, que é pessoa jurídica, as agropastorias, os grandes industriais do segmento e também o produtor rural, que está estabelecido juridicamente como pessoa jurídica, ele vai deixar de pagar o ICMS, o PIS, a COFINS, o IPI para quem faz industrialização e eles pagarão o IBS e a CBS. Portanto, para o produtor pessoa física, fica claro, não há alteração. Para as empresas, há uma mudança. Agora, essa mudança, a princípio, estima-se, não se conhece ainda, a alíquota básica seria 25%, alguns até 27%, há quem argumenta que chegaria a 22%. A pergunta é, para os produtos do agro, esse número não é muito, um aumento, não é muito alto do que pagamos hoje? Essa chamada reforma, e aí eu coloco o nome entre aspas, ela vai trazer um aumento real de carga tributária para todo o país, inclusive para o agronegócio. As indústrias sofrerão um pequeno fator redutor. Por quê? Porque a indústria hoje tem uma carga tributária que passa de 54%. A Receita Federal reconhece que são 48%, mas a OCDE, por exemplo, atribui que a carga tributária no Brasil da indústria é de 54%. Então, para esse segmento de indústria haverá uma redução. Para todo e qualquer outro setor do país, educação, profissionais liberais, prestadores de serviço, comerciantes, o agricultor e o pecuarista que está estabelecido através de pessoa jurídica, ele terá um aumento real de carga tributária. A alíquota não está definida. Então, alguns integrantes do governo dizem que 22% será um limiar de um patamar que não trará um aumento de carga tributária. Com 22%, a carga tributária será maior. Se for para 25%, 30%, 32%, como já se falou em discussões sobre esse assunto, isso pode até dobrar a carga tributária do agricultor, que está estabelecido como empresa, e também de todos os outros segmentos, exceto a indústria. Vamos falar agora um pouco do tempo para vigência dessa mudança, já que o senhor considera que não é necessariamente uma reforma tributária. Essa mudança nesses tributos, nesses cinco tributos, serão implementados agora, de imediato? O que o senhor responderia para quem está nos acompanhando agora? O projeto que está em tramitação agora no Senado, ele prevê uma fase de transição de aproximadamente uma década. Ou seja, os dois regimes, a gente já tem um regime extremamente complexo, extremamente perverso com o contribuinte, extremamente escorchante. Então, a água está aqui no nariz do contribuinte, não tem nenhum segmento que possa dizer eu tenho uma carga tributária baixa, aceitável, tolerável, justa. Então, a realidade já é essa, a gente já parte desse patamar. E a gente vai ter que conviver por quase uma década com os dois regimes. Alfredo Augusto Becker, que foi um grande tributarista, um autor de livros respeitados há mais de três décadas, ele já chamava o nosso sistema de um sistema de manicômio tributário, porque ele é ininteligível, ele é um sistema extremamente complexo e colocar um novo regime para funcionar em paralelo, mesmo que esvaziando um e fazendo o upload no outro, é uma loucura. Vai trazer um grande contencioso tributário para o Brasil e, para não falar também do lado do ente público, porque a gente até agora está vendo muita tratativa sobre o contribuinte, mas do outro lado dos entes públicos, dos estados, dos municípios, também haverá uma grande mudança, porque deixa de existir o fundo de participação dos municípios e as novas regras da arrecadação e da divisão desse bolo tributário, desse caixa que foi arrecadado, não está claro. E só agora os gestores públicos acordaram para isso e estão, inclusive, no Congresso discutindo e tentando entender. Mas até agora não tem reglas claras para isso também. Bom, você acaba de ouvir o advogado tributarista e pecuarista baiano, Joaquim Rolim Ferraz. Reforma tributária? Para o Joaquim não é bem uma reforma, é alguma alteração, mas traz muita complicação para quem paga imposto. Notadamente o homem do campo. Eu agradeço a entrevista de Joaquim Ferraz, Walter Puga Jr., de São Paulo.